E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe uma dica legal pra quem tá querendo iniciar na escultura digital e precisa de um programa gratuito pra fazer esses experimentos. Eu vou mostrar um de baixo que dá pra fazer com ele e também fiz um sketch de teste pra mostrar que com pouco tempo a gente já consegue se divertir com a ferramenta. Como vocês já viram pelo título, eu tô falando do Scupers, um programa de escultura digital e gratuito desenvolvido pela mesma fabricante do ZBrush, que é a Pixologic. O que é muito interessante pra quem tem interesse no futuro em migrar de um programa pro outro. Essa aqui é a página oficial da Pixologic, onde a gente vai encontrar todas as informações sobre o Scupers e também o link pra download. Só precisamos clicar aqui no botão Free Download pra começar a baixar. O link dessa página tá aí na descrição do vídeo também. Vai abrir essa janelinha com algumas informações importantes. E resumindo, ela diz que o programa é gratuito e que basta selecionar o seu sistema operacional nos botões que tão aqui embaixo pra começar a fazer o download. Também pede pra gente checar a caixinha dizendo que o Scupers não tá mais em desenvolvimento e que a última versão foi lançada lá em 2011. Então é possível que não funcione alguns computadores. E também já avisam que eles não oferecem mais poste técnico. Então, mesmo gratuito, são apenas termos pra informar esses detalhes. Aceitamos e baixamos aqui em uma das duas opções que temos, que no meu caso é o Windows. Preenchemos mais algumas informações e clicamos no botãozinho de Submit do final. Ele já vai enviar pro seu e-mail um link pra você baixar o programa, porque esse botão aqui pode não funcionar. No meu caso ele não funcionou e eu usei o botão que veio por e-mail e deu tudo certinho. Então checa aí se você colocou as informações certinho nos campos que ele pediu pra preencher. Pra instalar, só precisamos ir avançando e escolher o local de instalação. O Scupers é limpo e não vai ter nenhuma pegadinha de instalar coisas além do programa. E tá pronto pra usar o nosso Scupers. Eu uso o Windows 10 e as configurações do meu computador tá na descrição do vídeo. Mas esses aqui são os requisitos do que o seu computador precisa ter pra usar ele. Link na descrição do vídeo também. Comecei aí o meu sketch já no Scupers e passei uma tarde inteira nele já tentando fazer alguma coisinha e ao mesmo tempo em busca de me acostumar com os atalhos, interface e também testando usar a mesa digitalizadora pra ver como seria trabalhar dessa forma. Como eu fiz isso poucas vezes, já aproveitei aqui também pra testar. Com pouco tempo já dá pra fixar os atalhos das ferramentas principais que ficam ali em cima no cantinho, porque os botões delas ficam lado a lado no teclado. E isso já ajuda a gente aí nesse ponto de não ficar muito perdido com aqueles atalhos muito espaçados. De qualquer forma, é normal se perder um pouco no início. Mesmo com as coisas assim mais fáceis, a gente ainda tá num processo de adaptação. Mas na hora que uma semaninha fazendo alguns modelos não resolvo. Então, temos um programa gratuito que é muito importante, principalmente pra quem quer explorar e aprender algo novo. Uma interface fácil de navegar com atalhos mais próximos no teclado pra agilizar no processo de escultura. Um visual bem de massinha mesmo, que pode ser mais interessante pra algumas pessoas. E um programa que tem interface bem limpa também. O que significa que ele tem poucos recursos, afinal a última atualização foi em 2011 e ele tem um foco nessa parte de escultura. Mas que ainda assim é interessante pra desenvolver modelos diversos com a ferramenta. Principalmente pra quem tá começando, pode ser legal pra você não ficar ansioso e perdido com muita coisa, né? Muita informação na tela, achando que tem que usar tudo. E no final acabar desistindo do 3D. Então, eu acho que realmente o Sculptris pode ser uma boa introdução a esse mundo digital pra fazer a parte de escultura 3D. Então, foi por isso que eu trouxe o Sculptris como dica pra vocês também. Pra facilitar ainda mais, tem um curso gratuito lá na Udemy do Gustavo Rosa, que eu já falei dele aqui no canal, mostrando como usar o Sculptris passo a passo. Ele mostra todos os detalhes do programa e também mostra como criar três modelos diferentes aqui no Sculptris, pra você ter uma ideia de como dá pra se virar aqui dentro. Eu fiz o curso também, bem na parte de conhecer as ferramentas, e já deu aqui pra brincar com o meu próprio modelinho pra trazer um exemplo pro vídeo. Então, eu acho que pode realmente ser uma boa opção. É um sketch de teste, tentando experimentar as ferramentas, e ainda me acostumando com tudo isso, mas no curso do Gustavo e na própria galeria da Pixologic, tem outros modelos pra vocês verem as diferenças e possibilidades ou resultados que você consegue chegar no Sculptris. Então, dá uma olhada na descrição, que eu deixei vários links aí com o curso pra aprender Sculptris, as páginas com os requisitos de sistema que o seu computador precisa ter, pra você conseguir usar o programa, galeria de artes, os recursos que o programa tem, e também o meu Sketchfab com esse modelinho que eu pei pra lá também. E só pra encerrar, porque não tem como não falar do Blender, o Blender é uma ferramenta completa de criação 3D, e lá você também tem uma ferramenta de escultura. Ela funciona um pouco diferente do que aqui no Sculptris, mas eu curto bastante também. E pra aprender, tem um canal que eu recomendo e que você vai aprender como usar direitinho, é o do Sebastian Cavazzoli, que eu também deixei na descrição. Então, hoje tem aí bastante link pra fuçar na descrição, e assim você compara um programa com outro e já testa tudo de uma vez. Acho que é sempre válido experimentar ferramentas diferentes pra você se achar e ver o que é melhor pra você, ou até mesmo combinar o uso delas, que eu acho que vai ser bem mais interessante. E é isso aí gente, espero que tenha ajudado em algo, deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!